Grande galeguinho das encomendas! E aí meu amigo? Tamo junto, tamo falando de você aqui ao vivo! Eu sou uma pressão, Raidai, tu sabe né? Galeguinho das encomendas um mico, né? De com outro do Brasil! Inclusive, Raidai, o ganhador das 200 lojas, são mais de 200 do Brasil, que ganhou o F1! Ganhou? Travou! Travou aqui a ligação! Volta aí! Voltou! Entendeu, Raidai? Fala aí! Eu tô dizendo, as lojas tudo aí no Brasil, pra você ver quando o cara tem o sangue bom, eu tenho uns 6 lojas aqui na minha região, Petrolina e Juazeiro, Jacobina e Centro Porfim, e o ganhador foi de Juazeiro da Bahia, o cara é gente boa, humilde, entendeu? Peguei meu carro, acabei de chegar em casa, fui buscar ele, entreguei um iPhone, e das mães ele ganhou! De 40 mil pessoas, quem ganhou? O da loja de Galeguinho das encomendas! É abençoado, Raidai! Aí sim! É disso que eu gosto, a energia contagiante de Galeguinho! Parabéns, Galeguinho! Ele transmite essa energia a todos, todos do time, e só dá orgulho! Galeguinho, saudade, bebê, alô bigode! Olha aí, grande bigode! Bigode Caruaru! Grande bigode Caruaru! Tamo junto! Grande abraço, Galeguinho! Valeu, saudade! Quero você aqui no Munch Podcast, hein! Quero você aqui no Munch Podcast! Breve, Galeguinho das encomendas aqui no podcast! Eu não quero saber de ciclo, não! Eu quero saber no litro de uísse também! Eu não quero saber de ciclo, não! Vai ter uísse, né? Valeu, vai! Tô te esperando! Saudade! Beijo! Um abraço!